oi gente hoje é que dia eu nem sei terça terça-feira dia 5 de janeiro de 2021 nossa eu fiz a mãe de feliz ano novo se vocês não seguem o instagram é o primeiro vídeo que eu tô postando gravando 2021 essa semana é o meu do date é que seria a data prevista né pro parto da serena então estou aqui já ansiosa e ontem eu fui ao médico a minha médica disse que tudo que precisa acontecer pra ter um parto no natural na normal natural é não tá acontecendo tipo não tem dilatação o colo do outro tá muito grosso é enfim outra coisa que eu esqueci o nome também então meu corpo não está me ajudando a preparar para o parto ainda então provavelmente você induzida na segunda-feira e corre o risco de ter uma cesárea no final porque mesmo com indução é essas outras coisas que não estão acontecendo ainda se não tinha acontecido lá pode acontecer de ter uma cesárea então tô um pouco ansiosa não tem nada contra cesárea nada contra parte natural tô super aberta tudo mas essa incerteza sabe do que vai acontecer tá começando a mexer com meus hormônios eu chorei ontem bastante até isso é muito chorona para começar eu choro por tudo então não é nada de novidade mas estou um pouquinho mais emotiva esses dias porque tá na reta final assim né e eu não tô tão tranquila agora saber que nada está funcionando dá um pouquinho de sei lá um pouquinho de medo de segurança enfim hoje eu vou caminhar tenho que tentar caminhar porque ontem tava com muita 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 dor ontem anteontem tipo assim de andar e sentir que meu deus minha filha vai nascer aqui na no meio da rua a pressão aqui embaixo sabe então eu estou um pouco melhor vou caminhar com minha mãe na farmácia fazer umas coisas e depois a minha doula 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 deve vir aqui me ajudar com alguns exercícios para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para melhorar então eu preciso de gravar esse vídeo desse vlog não apenas do dia de hoje mas da semana como um todo é tudo que eu puder compartilhar óbvio para mostrar como está sendo a evolução se vai ter mudança nesse bicho upscore que esses três coisinhas que meio que indicam se a sua indução vai ser vai ter sucesso ou não digamos assim naturalmente falando de parto natural enfim vou compartilhar tudo que eu puder com vocês se você quiser continuar apoiando o meu trabalho agradeço muito de coração mas com muito carinho pra vocês deixa o joinha se inscreva no canal e deixa aqui embaixo sua pop de que dia ela vai nascer entre o dia 7 e o dia 11 acho que antes disso eu não não sei o que ela vai nascer entre o dia 7 e o dia 11 e conta aqui embaixo qual dia vocês acham que ela vai nascer eu não sei o que você disse eu vou começar a praticar agora treinando para os seus bebês eu só segurar assim na frente né é um monte de trabalho é um monte de trabalho é um monte de trabalho também é um monte de trabalho é um monte de trabalho eu não sei agradecer depois de se Speak porque desde a sua mão não sei o que já está fica de trabalho Quando a mulher tá no trabalho de barco, a gente volta pra um espaço muito da nossa evolução, tá? É normal sair do barulho, é normal. E deixa sair. Gente, a Clara foi embora. Eu nem filmei direito pra vocês, mas eu filmei um pouquinho dos exercícios que ela tava fazendo comigo pra preparar o corpo pra talvez ter um parto, né, natural, tá um pouco mais fácil. A gente vai jantar, mostrar um pouquinho do que eu vou comer, porque me tem que pedir pra fazer vídeo, eu gravei várias coisas que eu não consegui fazer um vídeo, tipo, tentar editar, não sei porquê, acabou que não rolou. Mas eu peguei tudo na geladeira e fiz um pratão agora. Vou mostrar pra vocês. Olha, temos aqui purê de batata com molho de cogumelos e aspargos, quinoa com vegetais, tem uva passa, tem brócolis, tem vagem, peterraba ralada, sopa e milita esquentando, um pouquinho de arroz integral. Então, a mistura é, mas tá com uma cara muito boa, mas tá muito gostoso. Olha, deixa eu filmar aqui o hospital Lennox Hill, que é onde vou parar, ir, dar a luz, todo esse complexo aqui, são vários prédios diferentes, e aqui eu venho fazer radiologia, é ultrassom, e aqui ela vai nascer também. Tem todos esses prédios aqui, ó, essas entradas, e aqui é onde Beyoncé deu a luz, e é onde filmou o documentário, o seriado Lennox Hill, na Netflix. Nossa Senhora, nove meses sem tirar a sobrancelha, sem passar maquiagem, tá ótimo. Ó, três quilos e oitocentos, é três e meio, já duas semanas atrás, mas óbvio, pode estar errado essas medidas de peso, pode estar... Quanto por cento errado ela falou? Tipo um pão de meio quilo a mais, meio quilo a menos, é bem normal, tudo bem, tudo maravilhoso. É isso, e eu vi o rostinho dela hoje de novo, ficou bem de lado, quase não deu pra ver, mas, deu pra ter mais um friozinho na barriga, porque talvez eu vi bem de frente, fiquei tipo, muito emocionada. Achei que eu não fosse ver mais, hoje ela mostrou pra mim um pouquinho, eu fiquei muito feliz. E é isso. E aqui, ó, tem várias coisas, que eu não entendo. E as fotinhos que tirou, hoje também. Ó, viemos, viemos aqui na Bed Bath & Beyond, A gente ia no Trader Joe's no mercado, mas tava muito grande a fila lá de fora, ele limita a quantidade de pessoas, enfim, viemos aqui. A mamãe escolheu esse livrinho... Oi? Yeeey! A mamãe escolheu esse livrinho aqui, Goodnight New York, que eu mostrei em vários lugares famosos da cidade, pra dar pra sirena. E eu comprei esse shampoo e sabonete, que eu não tenho ainda, hidratante pra pele sensível de bebê, dessa marca Honest, que até onde eu sei, ela é cruelty free, e vegana, ou praticamente toda vegana. Aí eu verifiquei aqui, não tem nada de origem animal. E comprei essas divisoras, essas caixinhas pra eu colocar no quartinho dela, também botar fralda, essas coisas. Então acho que era só isso que faltava pra... pra ela, sabonete e creme. Depois eu vou no site da Natura, ver se tá em promoção, a linha Mamãe Bebê, que eles têm aqui nos Estados Unidos. Aí eu vou comprar depois, já como não fui ver ainda, aproveitei pra comprar esse, mas depois eu vou comprar a da linha Mamãe Bebê, porque eu amo o cheiro. Alguém quer ficar aqui no forninho mais um pouquinho? Hoje é dia 7, o dia que é previsto, né? Previsão, assim, mas obviamente pra ser mais ou menos. Fui no salão, fiz uma escova, e agora minha mãe, Juliana, minha amiga, e meu irmão estão aqui. Joguei massagem, e agora tô só... Nossa, esperando ela chegar. Vale pra câmera também, Igor? Tá lindo. E aí, dá oi. Hoje é o do date da Serena. Tá bom. Bye. E se você, a Serena, a gente marca ela em casa. Bom dia, gente. Hoje é dia 8 de janeiro, sexta-feira. Onde foi o meu dia, tipo, né? Do date. Eu tô tomando café da manhã, cereal, granola e leite. A gente tá indo pro hospital fazer o teste de covid, que é obrigatório pros pais, 72 horas antes da indução, ao menos que, nossa, do nada, você pode ir sem fazer o teste, mas com a indução marcada, eles exigem esse teste no hospital. Então, a gente tá indo pra lá agora. E depois eu vou tentar almoçar com o Rin em algum lugar legal, pra fazer, tipo, um date, assim, antes de, né? Tudo mudar. E a mãe tá vindo pra cá daqui a pouco, arrumando as coisas pra gente. Estamos aqui ansiosos, esperando a chegada dela. Tá mexendo bastante ainda, aqui em cima ainda, então, acho que não desceu nada, eu sei lá como funciona isso. Mas tudo normal por enquanto, tô sentindo nada demais. Então, por enquanto, a indução é o que tá mais certo, até algo começar a fazer efeito aqui dentro. Olha, saímos do hospital, viemos aqui na Inns Square, que tem o Green Market, hoje o Farmer's Market, onde você consegue comprar coisas locais, de produtores locais, na segunda, quarta, sexta e sábado. Aqui vocês encontram pães, bolos, verduras, frutas, flores, carnes orgânicas, coisas desse tipo. E a gente veio aqui na Burlington. A Burlington é uma loja tipo o Ross, TJ Maxx, que vende coisas com preço mais em conta. E fica aqui na Inns Square, em frente ao Inns Square. E tem essa vista maravilhosa aqui no terceiro, quarto andar. É bem legal. É muito bacana pra tirar foto. E aqui tá o mercadinho, o Farmer's Market que ele acabou de passar. E lá na frente tá em Paris State Building. Maravilhoso também. E a almoça vista. Olha, viemos almoçar no Peace Food Cafe que é um restaurante vegano muito maravilhoso que tem aqui no S.B. Lange. Você parece triste, baby. Seus olhos não me falam que você está feliz com toda essa comida deliciosa. Pedi esse waffle e tenders que é tipo um chicken nuggets muito bom. Vamos misturar um pouquinho do doce do waffle com com o salgadinho do chicken nuggets. Esse aqui é um bolinho de chickpeas chama-se chickpea fries e eu ia pedir um panini de seitan que é tipo uma carne vegana a base de glúten bem gostosa. Quer dizer, se eu fizerem certo é gostosa. Último esse dumpling recheio de mushroom que é muito gostoso. Shanghai dumpling é muito, muito bom. Então quem vem aqui já se critica tudo isso aqui é muito bom. Bom dia. Boa tarde, gente. Hoje é domingo dia 10 de janeiro. Ontem foi um dia muito gostoso. Eu fui com a minha mãe jantar fora. Que mês que eu fiz ontem? Arrumei um pouco a casa. Tinha várias cores mais leves não tava com muita dor aproveitei pra andar bastante. Jantar de bota fora que fala, né? Jantar de bota fora. Pizza é só isso mesmo. É só pizza. Só massa. E hoje é um dia que eu quis ficar em casa porque amanhã é o dia da indução então eu quis ficar em casa pra curtir esse momento, né? Pra beber tomar um pouco a casa também porque querendo ou não tem muita coisa ainda fora do lugar e será curtir um pouco eu e o Will até amanhã que é quando a gente vai pro hospital de manhã cedo. Vou compartilhar um pouquinho desse dia com vocês se é algo muito interessante acontecer. Aqui está a sala eu já passei aspirador no tapete no chão no sofá diretor as almofaras pirei embaixo e dei um pouco de organizar as bolas vão ficar aqui pelo menos até hoje amanhã antes de sair eu vou tirar o ar delas e deixá-las vazando e eu coloquei o balancinho dela aqui que a gente não vai usar logo de cara, né? que acho que é muito grande ainda mas eu vou deixar aqui porque eu não tenho de guardar e o fundo dele o forro dele tá aqui dobrado eu vou lavar de novo antes de usar e aqui são as flores que a minha sogra me deu e aqui está o quarto dela que ainda não está pronto quer dizer é um processo em andamento aqui a gente colocou as roupas que eu tenho que achar o lugar para guardar roupas de frio e aqui está o carrinho e o car seat que tem que ir lá para o hospital amanhã eu estou arrumando agora, rearrumando a mala da maternidade já achei arrumado mas estou revisando tudo ver se realmente precisa de tudo isso e é isso por enquanto o meu dia está fazendo almoço e eu vou dar uma organizada aqui para não esquecer nada amanhã eu estou fazendo uma lista aqui de tudo que a gente precisa pegar assim de última hora que não deu para pegar agora tipo nossos travesseiros porque eu sou muito chata com travesseiros eu quero dormir confortável eu tinha conseguido então eu vou levar o meu então tem que pegar amanhã as bolsas o snack que tem que fazer o lanchinho e mais algumas coisinhas acho que deu pelo menos vamos terminar a gravidez bem saudáveis o almoço de hoje é batata doce verdinho salados verdes com molhinho de vente tofu e arroz integral com vários grãos diferentes sempre quis fazer isso mas está caindo para juntar não nem dá para babar bonitinha isso tudo é frio mãe? não, é por causa da cabeça você mata ah, meu cabelo está molhado ainda? tá eu tenho essa que bonitinha vai mamã vai com Deus que Deus te amou bom gente estou indo deitar agora a mãe acabou de sair daqui ela foi aqui um pouquinho comigo e eu não vou chorar mas estou começando a ficar um pouco emotiva mas já fiz minhas orações já entregui nas mãos de Deus o que for melhor para acontecer seja cesáreo indução ou natural enfim que amanhã aconteça como já vai acontecer e estou muito feliz muito tranquila ao mesmo tempo se não um pouquinho de ansiedade porque nossa mãe eu vou conhecer minha filha eu queria muito que fosse natural tipo assim surpresa mas ao mesmo tempo dar uma tranquilidade saber que a gente conseguiu planejar tudo para estar lá no horário que indicaram então tem um lado bom e ruim de ambos os cenários não digo ruim mas tem seu lado positivo o lado não tão ideal que a gente queria mas ao mesmo tempo tem algo positivo tem algo positivo em qualquer uma das opções tudo pronto tudo empacotado e eu saí de casa mais ou menos umas oito da manhã de Uber ou taxi Lyft Uber e deve demorar umas meia hora para chegar no hospital e a nossa indução está marcada para as nove pedindo para a gente chegar às oito e meia estou me despedindo da minha barriguinha agora que eu não vou ter muito tempo amanhã para curtir só a barriga com tanta coisa acontecendo estou aqui despedindo dela conversando com ela um pouquinho e é surreal porque quando eu gravidei no começo do ano quando eu descobri que eu estava grávida ano passado eu sempre sei ser mãe mas eu nunca me vi grávida sabe como se eu fosse engravidar e depois ia sair a criança eu nunca imaginei passando pelo processo de gravidez com barrigão nunca me imaginei nunca tive essa visão sabe muito louco isso mas eu nunca imaginei grávida então tudo o que eu senti todos os sintomas foi o que realmente eu estava esperando porque eu nunca me imaginei eu gosto de imaginar as coisas então foram nove meses de muitas descobertas muitas cores inesperadas e um aprendizado muito grande e é isso estou preparada para a próxima fase espero muito que vocês continuem acompanhando aqui e acompanhem no Instagram que eu acho que eu vou estar compartilhando mais coisas por lá no começo e é isso para que não eu vou chorar um beijo e até o próximo vídeo tchau